Muito bom dia a todos Desde já os meus agradecimentos a todos os que mostraram preocupação com o meu problema, o segundo problema de saúde deste ano Se fosse 2 mil trilhos e se eu fosse supersticioso Coisa que não sou, diria que não acredito em bruxas mas que as há Não, estou a brincar De facto não sou supersticioso Esta 2ª cirurgia apesar de ter sido uma coisa muito mais simples do que a 1ª Porque vai à coluna, a 1ª é sempre um bocadinho mais perigosa Pelos problemas que podem advir da sensibilidade que uma operação destas tem Mas felizmente se famo das duas e cá estou para as curvas Bom, queria fazer este só sinalizar portanto que Há pessoas no fundo que não nos conhecemos pessoalmente, outras eu conheço pessoalmente Mas que de facto acabam por ser até mais preocupadas do que alguns amigos que a gente supostamente pensa que são E que depois não são Bom, vamos por partes O que é que eu hoje quero vos mostrar Há uma série de reviews que eu tenho que fazer Distribuições De algumas tendências que também estão a aparecer Mas eu agora quero fazer uma série de vídeos relativamente pequenos Para que vocês não se chateiem sem estas introduções no início E vamos passar rapidamente para aquilo que eu hoje vos queria Digamos, fazer vocês perceberem com este vídeo Ou aprenderem com este vídeo Estamos, antes de mais estamos na Linux Mint 16 E o que eu fiz foi Se escrevermos aqui o name-r Vamos ter direito ao nosso kernel Que está no 3.17.0 Qualquer coisa Como sabem portanto O kernel do 2016 ficou no 3.11 Portanto qual é que é a vantagem De eu ter colocado o kernel 3.17 Para já a correção de alguns bugs Que eu tinha um bug Aqui na 16 Que era... Nunca percebi muito bem porque é que tinha este bug Quando tinha algum fecheiro no formato rar Ou zip Ou portanto outro formato qualquer comprimido Quando descomprimia portanto Ele descomprimia mas Ficava congelado Digamos a caixa Que me dava portanto a indicação Da evolução Da descompressão dos fechares Coisa que agora portanto Com o 3.17 não tenho Portanto o que é que Para além de Nós podemos vir a ter alguns programas Que sejam mais recentes E que já não eram compatíveis com o canal 3.11 Para além disso Há vantagem Toda vantagem Porque há uma série de Hardware com o 3.17 Vai ser reconhecido e eventualmente vocês Isto pode acontecer até mais nos portáteis Problemas que possam ter no 3.16 Ou no Ubuntu 12.4 Por exemplo eu estou a falar na Mint Mas portanto no Ubuntu 12.4 Também estamos a falar de Quernets bastante antigos E que podemos atualizar E essa atualização Traz consigo também uma série de patches Para hardware E até para bugs Que foram entretanto Descobertos e que foram corrigidos Como sabem portanto o Quernel de Linux Se mexe muito rapidamente E basta aqui portanto uma simples consulta Para que vocês percebam Para que vocês percebam Não quero este aqui O que cresceu de qualquer maneira Quernel.org Já cá está E vocês vão ver Que digamos O estável é o 3.17.1 Que no fundo Se vocês perceberem É mais ou menos isso Que nós temos aqui Vamos baixar Tem isto muito O fundo O fundo está muito transparente Ele de facto já está aqui Numa versão que Embora não seja o 3.17.1 Mas já é uma versão acima do 3.17 Portanto temos o último Quernel Basicamente estável E digamos que Eu senti logo Praticamente no imediato Após ter instalado O Quernel Alguma maior fluidez Do sistema Muito mais responsivo Do que era Portanto sem sombra de dúvida Portanto tudo a funcionar Portanto muito bem E portanto isto é um sistema Que eu já fiz muitos disparados com ele Estão E tenho imensos programas Para vocês terem só uma ideia Somos aqui todas as aplicações Tenho para aqui aplicações Que nunca mais acabam não é? São em vídeo Vejam bem o que é que eu tenho para aqui só de som em vídeo Foi uma distribuição Foi uma distribuição que eu na altura Portanto não Não usei muito No entanto usei o suficiente Para instalar imensas coisas Bom então agora vamos partir Para eu vos ensinar Então vamos para outra versão Da min16 Assina a mão Esta é a assina a mão Vamos para o mate E vamos ensinar Eu vou vos ensinar então quais são os comandos a dar Aqui por exemplo vocês vão perceber Portanto o que é que vai acontecer Nas transferências Alguns Tapa aqui os canéis Eu já há pouco tive Acá está Portanto ou seja Aqui estão Nós no fundo temos que fazer O download destes 3 para 4 step Que são o equivalente aos executáveis No exe portanto no Linux No Windows E depois temos que dar o comando De instalar Bom vamos então parar o vídeo E vamos para a distribuição Min16 Mate Ok? E vamos fazer todo o processo Para que vocês possam acompanhar Depois vou colocar os comandos Para que vocês possam perceber quais são Os passos a dar Então até já Bom dia de novo Cá estamos então A nossa Mint 16 Mate Vamos aqui Ver Exatamente qual é que é o CarNow Que neste momento está instalado É o 3.11.0 Como eu disse também Que estava instalado na Cinamon Na 16 Cinamon E o que é que eu vos queria Antes de começar Queria vos dizer Antes de começarmos A operação propriamente dita A operação De atualização do kernel Muitas vezes corre mal Por duas razões São duas razões essenciais Mas há uma que é Portanto Que é garantida Que dá problemas Que é As drives Que eventualmente Possamos estar a usar Proprietárias Por exemplo Vamos aqui ao Estudo de controladores Para minha password E é importante Que se vocês tiverem a usar Ou drives Da NVIDIA Ou da AMD Que desinstalem Não é desinstalem Que passem Portanto no caso Da Mint É Facilim Porque é só Nós escolhermos E ponham As drives Novo Que são as drives Da comunidade Linux E não ponham Nenhuma das drives Proprietárias Porque Estas drives Proprietárias Vão dar Erro Porque Estão ligadas As próprias drives Gráficas Estão indexadas O DKPMS Está indexado Ao controlador Ao kernel E Depois Portanto Quando nós fazemos A atualização Do kernel Não fazemos Automaticamente A atualização Portanto Do kernel Do DKPMS Portanto Das drives Do NVIDIA Ou Da AMD E No meu caso Aqui só aparece NVIDIA Porque eu tenho A placa gráfica Da NVIDIA E portanto Este é um problema Outro problema Que pode existir Mas que já não é grave Que não vai Destorcer a imagem Que não vai Graxar Vocês não vão ter Que entrar Com o O kernel Com o recovery E entrar com o kernel Portanto Imediatamente Anterior Neste caso 3.11 Portanto EM São as máquinas virtuais Portanto A máquina virtual É melhor Desinstalarem Desinstalem-na completamente No caso Terem a virtualbox Ou portanto Outra qualquer Desinstalem-na E depois De atualizar o kernel Voltem a instalar Para que não haja Qualquer tipo Problemas Também Com O problema Lá está Também Com o DKPMS Mas isto É importantíssimo Que vocês Passem Para as Drives proprietárias Senão O sistema Não vai arrancar Como deve ser Vai ficar Distorcido Aliás Se vocês Se tiverem em jogo Uma experiência Do Windows Vocês sabem Que por exemplo Para se instalar Umas drives Novas Tem que se instalar As antigas Não se pode instalar Por cima E portanto Porque senão Há para ali um conflito Enorme Portanto no fundo No Linux As coisas não se passam De uma forma muito diferente E é aí que estão Os stress Da Portanto Do De fazermos a atualização Do kernel Depois há outra questão Que é fundamental também Que é E esta Tomem atenção Porque É mesmo fundamental Vocês têm Que verificar Se tem um sistema De 32 bits Tem um de 64 E então Como é que vocês fazem Vão aqui a consola O name Menos M E o que ele me diz É que eu tenho um sistema De 64 bits Se vocês tiverem um sistema De 32 bits Eu tenho aqui os comandos Para os 32 bits Já agora Aproveito Para Também Com esta chamada De atenção Para A atualização Do kernel Atenção também Para quando vocês Instalam algum script Verificarem Qual é a arquitetura Desse script Se é de 32 bits Se é de 64 E portanto E têm que instalar O próprio Para a vossa Distribuição Se vocês estão a instalar Um script de 32 bits Numa distribuição De 64 Pura e simplesmente Vocês vão ficar Sem sistema Porque o script O script vai anular Todos os fechais De 64 E vocês ficam Com o sistema Completamente Digamos Sem possibilidade De recuperação A única coisa A única coisa Que vocês vão recuperar É aquilo que vocês têm Na vossa pasta pessoal Que portanto Onde vocês têm As vossas coisas guardadas Mas será sempre através Portanto Ou de um Peço desculpa Ou de um CD De digamos Um live Uma versão live Qualquer Portanto Qualquer distribuição Ou então Através de Se vocês tiverem Outro sistema instalado Uma segunda partição Com outro sistema Salvarem através Dessa segunda partição Em que o sistema ficou Portanto Em que está A funcionar Portanto Ter muita atenção Aos scripts Portanto Não estou a falar agora Só de kernel Muita atenção Aos scripts Porque Com as arquiteturas Do script Porque às vezes Isso A mim já me aconteceu Isso há uns anos E eu não gostei Nem mesmo nada Do que me aconteceu E eu a viver À minha frente Tudo a ser desinstalado E depois fica tudo Corrompido Não é? Porque o kernel É de 64 Ele volta a instalar Portanto Todas as librarias Livrarias De 32 E fica tudo Completamente avariado Bom Então vamos lá Aqui A nossa aventura Eu Pus aqui Portanto Preparei aqui Um Que vou colocar depois Nós até podemos aumentar Aqui agora isto um bocadinho Vamos pôr aqui isto assim mais Para isto ficar maior Assim Vamos pôr isto assim Um bocadinho mais para o escuro Também não me agrada muito Prefis 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 O fundo Vamos torná-lo um bocadinho Então Vamos torná-lo um bocadinho mais Ops Assim é muito transparente Vamos ver como é que ele ficou Bom Acho que ficou agora melhor Então vamos lá ver Eu dividi isto aqui em 3 passos Não esquecendo que primeiro precisam de fazer o name-m Para verificarem qual o sistema Qual a arquitetura E a partir daí temos 3 passos que no fundo vamos fazer o download Para a nossa pasta pessoal De 3 pacotes deb Que são os sites executáveis do debian No meu caso portanto eu não vou Não vou utilizar o 32 bits Vou utilizar o 64 Querendo dizer também que Eu no meu caso estou a usar portanto este 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 kernel que eu estou a usar É um kernel portanto normal Mas existe um kernel de baixa latência Que serve para utilizar em máquinas Já mais Muito mais fracas Isto é uma coisa portanto que entretanto o Linux tem de bom Eu por acaso aqui não Não dei este exemplo Porque como vou instalar Em direto para vocês verem Acabei por não Por não colocar aqui os comandos De baixa latência Mas eu depois por baixo do vídeo Vou talvez fazer isso Para que no caso Para que no vosso caso Se vocês acharem que tem um computador Que tens alguma dificuldade de resposta Mesmo nestes sistemas Linux A gente até pode aqui ver uma coisa Monitores Está aqui monitor de sistema Pus logo Isto é um sistema que está a consumir 893 megas Portanto ou seja Mas isto no meu PC Eu diria que isto num PC Viram este Viram este Hato de tempo Nós vamos com certeza resolver o problema Com Onde Até eu clicar Até fechar a janela Eu penso que isto vai se resolver Com esta atualização de kernel Bom Qualquer das formas A baixa latência A baixa latência Portanto é ideal Para computadores Que Que já não tenham essa capacidade Também de suportar Distribuições Linux Desta magnitude Porque esta é uma distribuição Linux Que já Que é completa E que já Vamos ser sinceros Já consome alguns recursos Não é Apesar de continuar a ser mais leve Mas os recursos são consumidos Bom Vamos Sem mais Considerações Vamos aqui Copiar Portanto Vamos copiar este comando E vamos colar E como vêem Ele já fez o primeiro download De 8 megas e 79 Em 1,4 segundos Vamos copiar o segundo Deb Vamos colar E vamos dar enter E ele fez Também em 0,4 segundos O segundo O segundo Deb Vamos Porquê que este nome está aqui? Porquê? Ah Pois Porquê? Ok Aqui Portanto Eu tinha Vocês perceberam Que estava na outra Segunda Segunda página E até o nome estava a querer colar E estamos a fazer agora Portanto O download maior Como vocês já se aperceberam Mas estamos relativamente próximos de acabar E portanto Ele já acabou de fazer o download Que são 54 megas Agora Agora Completando esta etapa Que é isto Epa Portanto Tendo os diversos downloads Os diversos componentes Do kernel Portanto O headers Do tkms Agora Agora Vamos ter que utilizar Agora Dar o comando de instalar o kernel Para propriamente Porque aquilo que nós fizemos Foi Passar Como vocês estão aqui a ver Linux headers Mais headers E O próprio A imagem do próprio kernel Está aqui Não é Então Agora Vamos ter que dar o comando Para instalar Portanto Então Vamos ter que copiar aqui Este comando E vamos então Instalar o comando Vamos colar o comando E vamos instalar Vamos ter que dar a nossa password E ele neste momento Está a descompactar Como vocês podem ver Já o canel 3.17 Vamos esperar um bocadinho Isto não é Não é demorado Depois desta De termos dado este comando O que vamos fazer É dar o comando Sud reboot Ou podem Vocês podem Perfeitamente Chegar aqui Portanto E E dizerem Que querem reiniciar Mas Portanto É isso É A vossa escolha O importante É reiniciar Vamos ter que interromper Aqui Portanto O vídeo Depois de Este processo Está concluído Como já perceberam Vamos ter que reiniciar o sistema Ela agora vai detectar Portanto Todos os sistemas operativos Que eu tenho Nas minhas diversas Partições E portanto No vosso caso Se vocês não tiverem Nenhuma partição Isto não vai aparecer Ok? Nenhuma partição Como mais outros Sistemas operativos Eu no meu caso Como tenho Alguns sistemas operativos Instalados E tenho alguns discos Desligados Vá-me aqui fazer Este check De todos os sistemas Que eu tenho instalados Na minha máquina E que os discos Estejam Estejam ligados E portanto Acabou Agora Tal Sudo Reboot E Eu volto já Está bem? Bom dia de novo Cá estamos Então Depois do update Curiosamente Eu tive que Depois do update Depois do reboot Peço desculpa Ele não assumiu O 3.17 Agora já está Eu já vos vou mostrar Como é que depois Podemos fazer isso Não Podemos Como vêem Portanto Neste momento Está no 3.17 Exatamente O mesmo kernel Que tinhamos no Sinamon Eu no próximo vídeo Vou vos mostrar Um programa Que é Bastante milagroso Que para mim Então Serve Tem Tem Me sido útil Em Muitas situações Que se chama-se Reparador Deboot Ou seja O que é que Nós fizemos Demos o comando Do Group Update Update Group Mas de facto Ele não Ele não O sistema não aceitou Provavelmente Até por eu ter Várias Por eu ter Vários Várias Distribuições Instaladas Ele não Me terá aceito E O que é que está para aqui Iniciar a recuperação Aceitar Vem lá Isto nunca me tinha acontecido Bom Mas como veem Olha Isto acabou Por me recuperar Provavelmente Precisamente por causa Do kernel também Bom Depois então Nós fazemos o Sud Update Group Pode acontecer que Ele não Assuma Mesmo O kernel O 3.17 Mas eu a seguir Vou explicar Como é que isto vai fazer Entretanto Se vocês Por qualquer razão Tiverem um problema No sistema E no sistema Que o sistema Fica a funcionar mal Etc No meu caso Portanto Posso dizer Que isto é a primeira vez Estou a abrir Isto é assim O Firefox Mas Acho que tem tudo Portanto A funcionar Editor de texto Calculadora Como veem Está bastante Mensageiro de internet Bem-vindo Eu nunca Nunca Faço Nunca uso Estas brincadeiras Mas como vocês Podem verificar O que é que há para que mais Begin Vou fechar isto Ok Portanto Ou seja Para mim Repertor de música Punchy Cá está ele Portanto O sistema Está a funcionar todo E como vocês Podem ver Responsivo Portanto Já não está com aquele problema Do clicarmos No botão Fechar E ele ter aquele Hato Ok Portanto Eu vou-vos Colocar Tudo isto E a seguir Vou fazer um vídeo A explicar Precisamente Aqui Porque eu acho que não tenho aqui O reparador Não tenho aqui o reparador E vou-vos ensinar A instalar O reparador De Do 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 grupo Que é o portanto É o programa que permite O boot do sistema Em Linux E E Digamos que Assim ficam Para além de Para além destes problemas Do kernel não ser aceite Porque não se fez realmente Um Update completo Porque reparem uma coisa Quando eu faço Ai na bocada Eu não vos mostrei Pois eu fiz Exato Não vos mostrei Eu fiz Sudo Update Portanto Que é a parte Que se tem que fazer A seguir Portanto Vamos estar aqui Portanto Seguimos Seguimos aqui instruções Após o reboot Temos que fazer o Sud Update Group Se isto não funcionar Para vocês Portanto Aqui Vamos ter que dar a nossa Password E ele vai fazer Portanto Vai novamente fazer um scan Dos nossos sistemas Que temos Operativos que temos instalados E teoricamente Ele teria feito Portanto O mesmo update Do grupo Só que Como eu tenho Muitos sistemas E portanto Eu tenho um sistema Que O meu grupo Está instalado Num disco Específico Numa partição Num sda Específico Às vezes Eu tenho estes problemas Se for o vosso caso Com o próximo vídeo Vocês vão ficar A saber Como é que isto funciona Então Até Já Este vídeo termina Muito obrigado por terem assistido Muito obrigado E aí